Olá pessoal, vou fazer um vídeo para a manhã da história sobre as eleições As eleições estão chegando, vou fazer uma breve história das eleições As primeiras eleições no Brasil aconteceram em 1532, em São Vicente Já dando um salto no tempo, na época do Brasil Império, houve a primeira constituição do Brasil Que nasceu na Timorta pelo Dom Pedro I, a constituição da mandioca que limitava os poderes imperiais Ou seja, o Dom Pedro I, não vingou, porque a pessoa precisava de 150 alqueires para poder votar Então, não deu certo, e somente a constituição dita, outorgada, de 25 de março de 1824 que nasceu Além do Dom Pedro I deter os três poderes, lá que o Montesquieu criou, o Legislativo, o Odiciário Os três poderes tradicionais que a gente conhece, ele ainda tinha o exclusivo do poder moderador Então, ele tinha quatro poderes, e tinha muita fraude nessa época, nas eleições O voto era descoberto, então, se você não votasse em um determinado candidato Você, a pessoa da época, na década de 1840, apanhava, literalmente, essas eleições ficaram conhecidas Tipo de coisa, começando com eleições do cacete Que eles apanhavam os eleitores, então, se não votasse em um determinado candidato E houve, e somente, para vocês terem uma ideia, depois tiveram outras constituições Quando teve, 15 de novembro de 1889, que é, surge a República no Brasil Depois do exílio do Dom Pedro II Eles, né, ainda o voto não era secreto, ainda nessa época, né E o voto só seria secreto, só se tornaria secreto com a ditadura de Getúlio Vargas A partir da década de 1930, ou seja, algo bem recente no Brasil, né Então, aí o voto virou secreto, né Mas é uma coisa que demorou muito para acontecer no nosso país Então, depois disso, houveram bastante, né Muitas, você tem uma ideia, o Brasil é tão estável politicamente Que houveram sete constituições no Brasil, né E isso sem contar a Constituição da Mãe de Alca, que nasceu na noite morta, né Teve a 1824, tem uma rua aqui em São Paulo, chamada 25 de março Que deve ser em homenagem a essa primeira Constituição brasileira, né Tem a de 1891, a de 1937, a de 34 A de 37, dita a polaca, porque foi inspirada na Constituição polonesa De 45, a de 67, de 88, que é recente, que completa 36 anos Esse ano, ela foi promulgada em 1988, ou então Já são quase 40 anos, né, de Constituição, com 250 artigos E nesse tempo, né, porque as primeiras eleições Depois do golpe da ditadura Só seram realizadas em 82, né Mas era só para, não era para presidente Nessa época só ia ir para governador, deputado, essas coisas Não, presidente mesmo só foi em 89 Então, houve muitas baixarias, né Isso demonstra como o nosso país ainda Ainda está engatinhando para amadurecer, né Politicamente, né Porque ainda os políticos, né Desde aquela época, em 82, né Uns 40 anos atrás ou mais Os caras ainda não conseguiam discursar, assim De forma séria, assim Atropelar o discurso do outro, né Então, você vê como que nosso país ainda É imaturo, né Nessa questão política, né Então, eu vou fazer um vídeo, né Porque está chegando as eleições, né Dia 6 de outubro, agora Então, eu resolvi fazer um vídeo Para vocês, né Contando um pouco da história do nosso país, né Como o Maluf, lá, Marta, né No passado, discutiram, né Recentemente, né Vocês já estavam sabendo a história da cadeirada do Datena Que ele deu no Pablo Marçal, né Que ele ficou provocando lá no debate Acabou, que era literalmente uma cadeirada O cara foi parar na UTI Então, isso demonstra como o nosso país ainda é imaturo, né Não é uma coisa saudável, séria, né Entre os políticos, né É só um xingando o outro Um acusando o outro de ladrão Não é nada, assim, realmente sério Demonstrar as propostas Não há um interesse genuíno, né Uma espécie de corrida Não é uma disputa, né Uma competição entre os políticos Para quem vai mais beneficiar o povo, né A diferença no Brasil não existe, né Isso é uma utopia, né Infelizmente, não tem isso, né Sempre vivendo o bem-estar do povo, né Isso não existe É só os caras que nos beneficiam a eles mesmos, né Então, ainda há muito que caminhar socialmente O Brasil ainda é muito atrasado Nesse quesito, né Então, esse é o vídeo Que eu queria falar pra vocês, né Então Conta, comente e compartilha Eu tô fazendo um vídeo agora sobre a Tô escrevendo um roteiro sobre o Império Não sei se conhecem, né O Império do Tibetano, né Vai ser o próximo vídeo Conta, comente e compartilhe Deixa eu se inscrever Falou!